Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Que bom que está tudo bem. Curta, compartilha, seja todos bem-vindo. Origem de Outubro Rosa, o laço rosa, simboliza a luta da mulher contra o câncer de mama. O símbolo é utilizado por diversos artistas, empresas e entidades voltadas para a mulher. A iniciativa partiu da Fundação Susa, onde foi também oficializada a primeira corrida pela cura em 1990. Se toque, o índice do câncer de mama é assustador. A cada dia, uma nova vítima dessa doença é diagnosticada. Acabe com o preconceito e o medo bobo de se tocar. É preciso mudar isso? Toque-se! O diagnóstico precoce ajuda no controle ao câncer de mama e do colo do útero. Faça a sua parte dessa causa você também. Ajude a milhares de mulheres a se prevenir. Vamos, compartilha, inscreva-se no canal. Música Música Música